Bom dia, bom dia galera da WebTV Imagens de Caetano chegando com o nosso programa Show do ABN falando sobre o Campeonato Intermunicipal de Futebol. Ontem na cidade de Itapetinga aconteceu o primeiro jogo da grande final 2018. Seleção de Itapetinga enfrentando a seleção de Itamaraju. A equipe que tem a melhor campanha até o momento é a seleção de Itamaraju visto que Euclides da Cunha foi eliminada por Itapetinga. Por isso Itamaraju joga o segundo jogo, o último e decisivo, domingo, dentro dos seus domínios. Grande público compareceu ao Estádio Primaverão na cidade de Itapetinga. Tivemos uma renda de mais de R$ 90 mil. E olha que o estádio ainda tinha lugar, viu? Porque tem muito espaço no Estádio Primaverão. Tem o lado A, tem o lado B e ainda tem outro espaço que não tem arquibancada, mas tem as árvores, o pessoal se acomoda ali embaixo. Tivemos, portanto, mais de 5 mil pessoas que pagaram ingresso fora as gratuidades. Enfim, R$ 94 mil de renda. Os atletas tiveram uma gratificação no total de R$ 64 mil. Só de arbitragem foi mais de R$ 3 mil. A cota da federação, policial, enfim, um gasto terrível. Mas pagando todas as despesas, ainda sobrou para a Liga, conforme o Bodeirou divulgado ontem, R$ 20 mil. O torcedor fez a festa bonito. Não tivemos incidentes, não tivemos brigas, não tivemos confusões. Os torcedores de Itamaraju, os torcedores de Itapetinga se congratulando, fazendo a festa do futebol. O torcedor de Itamaraju ficou do lado B, vibrando no meio da torcida de Itapetinga. O lado A foi tomado por todo torcedor de Itapetinga e torcedor da região que foi assistir. Enfim, uma festa bonita do futebol. O jogo teve a arbitragem do Bruno Pereira Vasconcelos, de Salvador, que foi bastante questionado pela equipe de Itamaraju por ter marcado duas penalidades no jogo. Ao meu ver, os dois pênaltis existiram e foram bem marcados. O primeiro, ainda no primeiro tempo, quando a bola chutada para o gol, bate na mão do zagueiro Lucão. E ele assinala o pênalti, mas o Netinho acaba perdendo. Corre para a batida, bate, o goleirão Geovani vai no canto e busca, impedindo assim o primeiro gol dos donos da casa. O jogo se desenrolava de igual para igual, com a boa, melhor participação do time Itapetinga, mas o gol não saiu. No intervalo, o técnico Marcos Correia saca o Netinho, visto que ele tinha feito uma mudança na equipe, tirando um atacante, o Tio I, e colocando o meia, o Netinho, voltando a atuar com os três zagueiros. Itapetinga entrou em campo com Eric no gol, Alec Júnior, Thiago Leal, Gil Borges e Virlay, tendo o beat improvisado na lateral esquerda, visto que o Filipinho estava cumprindo suspensão. No meio campo, Elton, Mille e Lei, Netinho e Henrique. Mas no condicionamento, o Henrique jogava sozinho no ataque, porque o Netinho é mais meia do que atacante. E aí no intervalo, ele tirou o Netinho, colocou o Tio I, e na primeira jogada do Tio I, um outro pênalti marcado. O Tio I recebeu, tabelou, dribou três jogadores, entrou na área e foi atingido na perna. Pênalti, muita reclamação também por parte do Tamaraju, dizendo que a bola foi fora. Na minha entender, foi pênalti normal, mas vale a reclamação, porque todo mundo tem o seu direito. E aí, na cobrança de penalidade, a torcida pediu e o técnico atendeu o lei, experiente lei, que nos últimos sete anos está disputando agora a sua sexta final. O Lei, que foi finalista por Quaraci em 2012, quando perdeu o título para São Francisco do Conde. Foi finalista em 2013, com a seleção de Itajuípe, campeã sobre Porto Seguro. Em 2014, passou por Ibicaraí, num time recheado de estrela, sob o comando do Beto Oliveira, mas que infelizmente não deu liga. Em 2015, foi finalista mais uma vez com a seleção de Uruçuca, perdendo para Santo Amaro. Em 2016, finalista mais uma vez com a seleção de Itabela, perdendo para Itaberaba. E o ano passado, finalista mais uma vez e campeão com a seleção de Eunapolis, vencendo a seleção de Euclides. E esse ano, mais uma final. Então, são seis finais nos últimos sete anos. O Lei, que aos 40 anos, ainda foi um dos melhores em campo e vem jogando, como sempre, o fino da bola. Reconhecido por todos. Todos os profissionais de imprensa que estavam lá, fizeram questão de entrevistar o Lei no final do jogo. Tanto é que os companheiros já tinham ido para o vestiário e ele continuava lá dando entrevista. Falou com exclusividade também com a nossa equipe da Web Rádio ABN. Então, o Lei é realmente o cérebro do time. E o Eric Paredão, que foi o herói, ontem não teve muito problema, porque o time de Itamaraju não levou muita dificuldade para o gol de Itapetinga. O time de Itamaraju, sobre o comando do Beto Oliveira, que jogou com o Geovane no gol. Lucão, que acabou expulso. Jossélio, Guilherme, excelente zagueiro. Bom zagueiro, logo, logo vocês vão ver a novidade desse zagueiro aí. Rodolfo, na lateral esquerda. No meio campo, Jacaré. Dondon, que saiu para a entrada do Fael. Breno, que saiu para a entrada do Matheus. Diego, Nayan, que saiu para a entrada do Serrote. E Kaká, que deu lugar ao Axon. Está aí os comandados do técnico Beto Oliveira. O time de Itamaraju, quando tomou o gol, se preocupou em resguardar. E principalmente depois da expulsão do Lucão. Jogando com um a menos fora de casa, as opções de mudanças foram mais defensivas para segurar o placar. Mas mesmo assim, no segundo tempo, ainda teve duas ou três oportunidades de empatar o jogo. E se tivesse empatado, não seria nenhuma injustiça, porque o futebol é assim. Então tivemos um grande jogo, 1x0 para a seleção de Itapetinga no primeiro tempo da grande final do Intermunicipal 2018. Você vai ver o gol perdido por Netinho e o pênalti marcado por Lei logo no final desse vídeo. E domingo que vem, tudo será decidido lá na cidade de Itamaraju, no estádio Juarez Barbosa, o popular Barbosão. Onde a gente vai conhecer o campeão da temporada 2018 do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Artilharia não tem como mudar. O PIN de Euclides da Cunha é artilheiro com 16 gols. Os que ainda estão na competição, Cacá e Nayã por Itamaraju, tem 8. E o Robinho, 6. O Tio I, pela seleção de Itapetinga, tem 6 gols. Então não tem como tirar o título de maior artilheiro desse ano do PIN, que jogou por Euclides da Cunha e marcou 16 gols. Melhor goleiro, pelo que eu vi dos jogos, o Eric Paredão disparado. Mas o Giovanni também está crescendo nessa reta final aí. Vamos aguardar para ver. O certo é que a nossa equipe esteve ontem lá no estádio Primaverão, dando um show de cobertura. Eu, o amigo Zildo Nascimento como repórter, o Joey Valença também. E o Joey fez um trabalho especial nas arquibancadas, ouvindo o torcedor, entrevistou o prefeito Itapetinga, o Aja. E ele falou da expectativa e da alegria, porque, segundo ele, o avô dele era prefeito quando Itapetinga conquistou o segundo título sobre a seleção de Tucano. E agora ele, como prefeito, tendo a oportunidade de levar a sua seleção a buscar o tricampeonato. Esse é o detalhe do jogo. Cada seleção tem dois títulos, Itamaraju e Itapetinga. Quem vencer será tricampeão. E a nossa equipe, mais uma vez, deu um show e uma audiência muito boa. Tivemos três TVs transmitindo o jogo. A TV FBF, a TV Catolé, que é de lá de Itapetinga, faz um excelente trabalho, nosso amigo Gilson. E a TV É. E mesmo assim tivemos uma audiência top na nossa web rádio ABN, na nossa transmissão, no endereço www.webradiabn.com. Domingo, estaremos lá, se Deus assim nos permitir, para contar a última parte dessa grande história, que foi o Campeonato Intermunicipal 2018, no Barbosão, seleção de Itamaraju, seleção de Itapetinga. Itamaraju tem que vencer, no tempo normal, por um gol de diferença e levar aos pênaltis, ou vencer por dois gols e ser campeã. A Itapetinga vai ter a vantagem do empate. Lembrando que, na última fase, Itapetinga venceu em casa Euclides da Cunha por 1 a 0 e lá conseguiu perder por 3 a 2, marcando dois gols e levou aos pênaltis. Agora, o torcedor de Itapetinga continua na expectativa de que o tricampeonato possa vir, assim como o torcedor de Itamaraju. Itamaraju chegou na final a última vez em 2014 e Itapetinga, há 22 anos, não chegava na final. Então, as duas torcidas estão ansiosas por esse tricampeonato e a gente vai contar essa história na próxima segunda-feira, aqui no nosso programa Show do ABN, para os internautas telespectadores da WebTV Imagens de Caetano. Confira aí o pênalti perdido por Netinho e o gol de lei que deu a vitória à seleção de Itapetinga. E isso é o local e o atendido são osntas telespectadores, de uma vez em 2004 eo papo em 2011. E o salto ali, querendo ea, o batom em 2013 e o salto ali, que a gente vai em페 Definitão. E o salto ali, querendo ea, o batom em 2019 e o salto ali, que a gente vai em Ghana e a gente vai em Barcelona. O que é o povo que vem com a morte? Os amigos pais são leves, o homem tem que ser forte Tenta ser um mundo com liberdade É um dia que o nosso entanto correm à morte Com o patrônio, a morte é uma lei, só que sobe Para a morte, a morte é uma lei, só que sobe Para a morte, a morte é uma lei, só que sobe Para a morte, a morte é uma lei, só que sobe Aplausos Aplausos